Olá, Fabrício Bernancio aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre algo que é comum entre 95% das pessoas. 95% das pessoas não tem uma determinada coisa e essa determinada coisa é responsável por a grande maioria desses 95% realmente não alcançarem o que querem da vida, não terem sucesso. Sucesso, como eu estou dizendo aqui, é alcançar algo que seja importante para a pessoa. É sempre importante diferenciar, o Dr. Lair Ribeiro fala isso muito bem, fala que sucesso é alcançar o que você quer e felicidade é querer o que você alcançou. Então tem a diferença de sucesso e felicidade. Vamos falar aqui de sucesso, alcançar algo. A maioria das pessoas não alcançam seus objetivos e boa parte delas, a maioria, por esse motivo que eu vou compartilhar com você aqui. E o que a gente vai conversar está dentro desse livro aqui, olha. As 16 Leis do Sucesso. Eu não sei se está aparecendo aí certinho para você ou se está invertido, mas esse livro, ele é uma versão moderna, uma versão atualizada do livro A Lei do Triunfo, que é o livro que Napoleon Hill escreveu, que é a pessoa que mais estudou sobre sucesso na história, pelo menos na história recente, com toda certeza, tá? Então, o que eu vou conversar com você está baseado aqui nesse livro. Para ir já direto ao ponto, aqui na página 23, presta muita atenção aqui. E não só presta atenção, mas eu espero sinceramente que você, se você for uma das pessoas, se você tiver entre esses 95%, que você tome uma ação relacionada a isso, tá? Diz assim, olha, um trechinho aqui. Ao longo de 20 anos, Napoleon Hill estudou a vida de mais de 16 mil pessoas. Durante esse tempo, organizou e analisou cuidadosamente um grande número de dados sobre cada uma delas. Agora, a parte mais importante aqui para nós. E uma das constatações mais contundentes desse estudo foi a de que 95% das que não obtiveram desempenho satisfatório na carreira não tinham claro o que queriam da vida. Não tinham claro o que queriam da vida. Enquanto que os 5% que alcançaram sucesso notável não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro e específico para executá-lo. Então, acredito que ficou claro aqui, né? O que falta para 95% das pessoas terem sucesso? Terem clareza. Não tinham claro o que queriam da vida. E aí, é importante vocês fazerem essa pergunta. Você sabe exatamente, precisamente o que você quer da vida? Você tem clareza relacionada a isso? E aí, algumas pessoas chamam essa clareza de propósito, né? Qual que é o seu propósito na vida? Eu prefiro chamar de clareza mesmo do que quer, sabe? Porque, pelo menos para mim, na minha visão, a palavra propósito é uma palavra, na minha visão, forte, sabe? Ela dá a ideia de uma coisa assim, como se fosse uma missão, algo que você tem que cumprir na sua vida, que você veio aqui para cumprir e tal. Eu, particularmente, não penso assim e dá a ideia, talvez, de algo que tem que ser algo muito grandioso. E não necessariamente, tá? Eu lembro uma live que eu fiz no ano passado. Realmente é algo que eu não vou esquecer. Ficou muito marcado para mim que o que aconteceu nessa live é exatamente o que eu penso relacionado a saber o que quer da vida. Eu perguntei lá se as pessoas lá presentes, se elas tivessem já todas as necessidades atendidas, necessidades financeiras, o que elas queriam fazer da vida, né? E foram diversas das respostas, as mais tradicionais possíveis. Mas uma pessoa fala assim, logo, acho que foi a primeira ou a segunda pessoa que mostra realmente a clareza que ela tinha. Ela falou assim, olha, eu gostaria de trabalhar numa creche. Eu amo trabalhar com crianças e eu gostaria de trabalhar numa creche voluntariamente. Então, esse é um exemplo claro de uma pessoa que tem clareza do que quer da vida, sabe? E dá para ver que não é nada, né? Ah, espetaculoso, algo grandioso. Não, não precisa ser. Mas é indispensável você saber o que você quer. Uma pessoa que não sabe o que é da vida, é como se... Imagina um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça. Você provavelmente já brincou aí de montar um quebra-cabeça. Será que é possível você montar um quebra-cabeça sem você ver a imagem que você está montando? Pensa o seguinte, você está lá, um quebra-cabeça lá, mil peças, tudo embaralhado ali. Você vai pegar as peças para encaixar, mas você não vê a imagem. Você não tem a imagem exata de como que vai ficar quando juntar aquelas peças. Você não tem aquilo. Eu acredito que seja impossível de montar um quebra-cabeça sem você ver a imagem que você vai montar. E quando você quer ter uma vida satisfatória, mas você não sabe exatamente o que você quer, é exatamente isso. Fica tudo embaralhado ali. Fica aquela confusão, uma confusão mental. Hoje, antigamente, um dos grandes problemas era a falta de informação e hoje é o excesso de informação. Então, muita informação aqui, está aqui as peças, tudo embaralhado, mas eu não sei exatamente o que eu quero. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com o que tem. Mas se perguntar exatamente o que é na lata, poucas pessoas vão realmente saber. Então, isso é indispensável. E olha, essa questão de falta de clareza é tão sério que, assim, eu já contei aqui algumas vezes dos negócios que eu já tive e que fracassaram. A primeira coisa, eu tenho certeza que a segunda coisa foi uma mentalidade de fracasso que eu tinha, de que eu não conseguia, que não era merecedor e tal. Mas a primeira coisa era a falta de clareza relacionada ao que eu queria da vida. Para qualquer coisa que você for fazer, se você for montar um negócio, é preciso você saber o que você quer da vida. Quando você quer, por exemplo, o que a maioria das pessoas fala, eu quero dinheiro, eu quero saúde, é algo muito vago. E aí, por exemplo, no meu caso aqui, quando eu montava negócios, o meu pensamento era simplesmente no dinheiro. Ah, eu quero ganhar tanto e tal. Beleza. Só que o que acontecia? Eu começava um negócio, aí começavam os desafios, aí eu vi um outro negócio. Opa, aqui parece que eu vou ganhar mais dinheiro ou vai ser mais fácil, alguma coisa assim. Eu ia e mudava desse para um outro. Aquele começava também a dar errado e tal. A mesma coisa até chegaram a cinco. É claro que, por um lado, isso foi muito bom. Se isso não tivesse acontecido, eu provavelmente não estarei aqui conversando com você hoje. Mas isso aconteceu porque é uma falta de clareza. Hoje, eu sei exatamente o que eu quero. Então, pode acontecer alguma oportunidade incrível de eu ganhar milhões. Mas se não tiver relacionado ao que eu quero da vida, eu tenho certeza absoluta que eu não vou fazer. Certeza absoluta. Porque nesses casos, é nesses casos aí que se diz quando o dinheiro não traz felicidade. Nesses casos, quando você faz uma coisa simplesmente pelo dinheiro, que não está relacionado àquilo que você realmente quer fazer. Então, isso é muito importante. Ter clareza. Agora, ter clareza sozinho, muitas vezes, é difícil. Você, sozinho, sem nenhuma orientação, conseguir organizar as ideias, não é simples. Não é fácil. E uma pessoa que eu gosto muito, e você com certeza conhece acompanhando aqui o canal. A gente tem um projeto juntos, além de já ter uma amizade há algum tempo, que é o Miss Dael Mission. Ele é, das pessoas que eu conheço, pelo menos, a melhor pessoa que, nesse assunto de clareza, assim, sabe? Para a pessoa que está ali nessa confusão de não saber o que quer. E ele traz essa clareza de forma bem clara mesmo, vamos dizer assim, sendo bem redundante aqui. Enfim, ele é muito bom nisso, tá? Eu falo com ele que a gente se complementa bem, que ele entra com a parte da clareza de ajudar a pessoa a entender o que ela quer. E no meu caso, é o como que ela vai alcançar aquilo que ela quer. A minha especialidade realmente é essa. Depois que a pessoa já sabe como que ela desenvolve a mentalidade correta para ter as ações corretas para alcançar aquilo. Então, se você não conhece o Miss Dael, não conhece o canal dele, eu sugiro que você conheça. Agora, sobre essa questão aqui de clareza, a gente, eu e o Miss Dael, nós criamos um projeto juntos chamado Negócio de Valor. Onde a gente ajuda pessoas comuns mesmo a criarem um negócio do zero, né? Negócio pela internet, sem precisar saber nada relacionado a isso. Ou então, uma pessoa que quer transformar o seu negócio, né? Que tem um negócio que não vai muito bem. A gente criou um treinamento relacionado a isso. E a gente criou alguns bônus também nesse treinamento. E um desses bônus é exatamente um treinamento chamado O Poder da Clareza. É um treinamento que vai ser vendido pelo Miss Dael mais para frente, não está sendo ainda. Mas ele está sendo entregue como bônus nesse treinamento Negócio de Valor. Se você está vendo esse vídeo no dia que eu estou postando aqui, na sexta-feira, dia 22, o primeiro lote do treinamento está sendo esgotando, exatamente hoje. Então, se fizer sentido para você, se você tem interesse nisso, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição. O primeiro link aqui e conhecer esse treinamento e aproveitar esse bônus. Eu não sei quanto tempo que a gente vai deixar os bônus disponíveis. Tem esse do Misael O Poder da Clareza. Eu criei também um treinamento lá, Mentalidade e Sucesso, que também vai ser vendido separadamente em breve, mas está sendo entregue como bônus por enquanto. Se fizer sentido para você, eu sugiro que você se inscreva nesse treinamento, tá? Agora, independente disso, leve bem a sério isso que a gente conversou aqui sobre clareza, sabe? Pega esse exemplo que eu mencionei para você do quebra-cabeça. Como é que está aí o seu quebra-cabeça? Está tudo, as peças aí na sua vida estão assim, tudo bagunçado, sem você saber exatamente o que você quer montar? Se tiver, procura alguma forma para trazer essa clareza. Procura alguma forma. Porque tem uma frase que diz, se você não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. E eu tenho certeza que você não quer qualquer coisa para a sua vida. Não é verdade? É isso então. O que você achou desse vídeo? Foi útil para você? Deixe um comentário aqui. E se você gostou, dá um like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e ative o sininho para não perder 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 o sininho para